O projeto Peixinho Azul é desenvolvido pelo Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil. Acompanhados dos profissionais de educação física do CAPS e Jota, as 30 crianças autistas na faixa etária de 4 a 15 anos participaram de uma competição realizada na piscina do prédio onde funciona a regularização fundiária do município, na Rua Siqueira Campos, no centro da cidade. Mas aqui, as maiores conquistas são mais coordenação motora, afetividade, melhoramento da lateralidade e controle emocional. E hoje a gente está realizando a nossa primeira competição para fazer com que eles se socializem entre eles mesmos. É uma forma da gente trabalhar o sistema piscomotor da criança, trabalhar o desenvolvimento com outras crianças e fazer com que eles também se divirtam na água. Edinalda Moreno é professora do Pequeno Nicolas, no Atendimento Educacional Especializado, o AEE, da escola Lourdes Feitosa. Ela veio conhecer de perto o projeto Peixinho Azul, que tem contribuído com o desempenho do garoto em sala de aula. E me chamou a atenção pela questão da desenvoltura dele, melhorou. A questão também que a inquietação dele, isso aí também desenvolveu bastante a questão da inquietação dele na sala de aula, por ser uma atividade de exercício físico, também melhorou. Mas eu quis saber como era que era o projeto. Nicolas é neto de Dona Tereza da Silva Cardoso, que tem percebido ganhos extraordinários do menino, depois que ele ingressou no CAPS. E o projeto Peixinho Azul tem agregado ainda mais na vida dele. Está sendo ótimo e eu estou achando muito bem ele. Ele não falava e agora é um menino muito educado. Estou achando ótimo, que é muito bom. No final, as crianças foram premiadas com medalhas e presentes. Aplausos Aplausos